Abra comigo a sua Bíblia Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 da Palavra de Deus A igreja achou? Diga amém Que diz assim Ele via um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles E vi os mortos, grandes e pequenos Que estavam diante de Deus E abriam-se os livros E abriam-se outro livro que é o da vida E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras Se assenta nesse momento, com a sua cabeça Poderoso o Senhor Jesus de Nazaré O Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso O Deus que abre o mar vermelho com as tuas mãos de poder e de glória Meu Deus vai manifestando a tua glória e o teu poder essa noite Derrama da tua glória e da tua graça nesse lugar Manifesto que o teu evangelho é verdadeiro Que tem poder de salvar aquele que crê E a igreja diga amém Amém Bate palma pra Jesus Eu vim pregar essa noite Acerca de um Deus que muitos deixaram de pregar Os homens estão amantes mais assim do que a Deus O pecado que está levando milhares de pessoas ao inferno É o pecado do olho Porque no olhar a Bíblia diz Que a lampariga do corpo é os olhos E por causa do olhar muitos estão caindo em escândalos E estão desviando da vontade do Altíssimo Hoje nós estamos vendo no século XXI Uma geração corrompida Uma geração perversa Uma geração que não conhece o Evangelho do Senhor A Bíblia vai dizer Que Ezequiel estava anunciando o Evangelho do Senhor A Bíblia diz Que o povo estava um povo duro de coração Um povo que não ouvia a sua voz Mas eu quero saber se a igreja está diferente aqui nessa noite Porque o Evangelho é verdadeiro Aquele que traz transformação Hoje o Evangelho está dessa forma Porque a igreja deixou de buscar a Deus Vem com a igreja abaturar A si mesmo Não esquecendo que a adoração merece ao Todo-Poderoso A mentira do século É achar que não tem nada a ver A Bíblia diz Pelas nossas palavras seremos julgados E pelas nossas palavras seremos condenados Eu vim pregar um Deus vivo Um Deus que pode curar o câncer Um Deus que curará a gente Um Deus que ressuscita o morto Eu já vi muitos milagres E ainda creio que vou vir aqui hoje nessa noite Eu quero saber Se tem alguém que veio para entrar na Nova Jerusalém É nova, nova, nova Porque as ruas são de ouro Muitos mais donados de uma pedra preciosa Lá o muro não é de concreto Nem um chão Tampouco mais a rua é de ouro Muro adornado de toda pedra preciosa Essas pernas são safira Sarcônica, esmeralda Período, topaz Odésimo, ametista Pernas preciosas Que aqui o homem tira a sua vida para pegar Glória a Deus E você pode me perguntar Por que que Deus Ele deu essa riqueza para o homem Na Nova Jerusalém Porque o homem de Deus não se corrompe pelo dinheiro O homem de Deus não se corrompe pelo apoio O homem de Deus não se corrompe pelo salário Porque o homem de Deus Ele é de Deus E não do homem É de Deus Então se Deus chamou o chamado Se Deus escolheu Está escolhido o chamado A reabrir As coisas chegarem A Bíblia diz Que agora João Ele tem uma visão E nessa visão Ele vê agora o grande trono branco Nesse grande trono branco Não estava assim tal presidente Nesse grande trono branco Não estava sentado o ministro Nesse grande trono branco Estava sentado o rei dos reis E o Senhor do Senhor é assim Aqueles que muitos de vocês deixaram de temer Andando após os seus próprios caminhos As suas próprias consciências E esquecendo que o Senhor merece Hoje nós temos que olhar para Cristo Porque se olharmos por mão na direita E olharmos para a esquerda É capaz de agora Tem que andar em bom cavalo Com uma rédea aqui Outra aqui Porque aquela menina Com uma assada Poxa Só não vai Para ter um mal O casado Diante da presença de Deus Mas eu não tolero Para você Essa pregação parece ser dura Pois foi ela que me salvou Desde 2015 Quando João tem essa visão A visão que ele tem Era soberana Não era uma visão qualquer Porque ele não estava vendo algo Como os homens veem Algo comum Ele estava vendo a glória de Deus E não é qualquer um Que pode ver a glória de Deus Todo mundo quer falar em línguas Quer profetizar Quer curar Mas esqueceram aquilo que é mais precioso Aí a igreja Diga o que é O tom do amor Por que a igreja esqueceu de amar Sendo que o primeiro mandamento é Amar a Deus acima de todas as coisas Amar o Senhor acima de tudo Por que estamos amando mais a si que a Deus Porque estamos amando mais os nossos pecados Do que o Deus que criou os céus e a terra Sabe por que você está incomodado na sua cadeira? Esse espírito maligno vai cair em porteira Até o final Pois está escrito em João 8, 32 Conhecereis a verdade E ela vos libertará Jesus está perdendo Pois está escrito em João capítulo 14, versículo 6 Ele diz Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim Só o que você está na verdade Levanta a mão e adora a Deus Glória 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 Sabe o que eu gostei do primeiro? Porque tem um nome aqui Acima de todos os nomes Glória Ele tem poder de matar E fazer viver vergonha Se você não tem a Deus E ainda tem na igreja Achando que é mais um culto É mais um culto Ao homem Aqui é um culto a Deus E a Ele é coisas novas Adorar o Senhor É um cântico novo Mas o cântico que nós estamos louvando É um cântico que exalta o homem É um cântico que coloca o homem lá em cima Mas esquece que Deus Consolva todas as coisas O evangelho que é o que é que está na noite É o evangelho que está escrito Jesus ele disse Olha Eu vim para que os que estão enfermos Sejam adorados Os que estão cegos Sempre recebam a vista O que está morto Venha cedo levantar Eu quero dar um recado Para todos que estão aqui na igreja do Senhor Se você está morto hoje Você vai ter que receber a vida Pegar o primeiro Se você não vai ter que crer Se você não crer Se você não crer Pobre né Se você não crer Mas quem quer Eu vou dar uma olhada Aleluia 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 O diabo não queria que eu viesse aqui Você deu uma unção Até o caminho O GPS deu outro Sendo que eu vim Coloquei o mesmo endereço Mas uma coisa é certa Esse grande dono branco Que acabou no dia Vai destapadilhar os filhos O Deuardo vai estar lá O Silvio Santos vai estar lá E vários artistas e homens Que estão diante da sociedade Como ídolos Vão estar de joelhos perante o Senhor dos Exércitos Pois está escrito Que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que só o Senhor é Deus E como que você entra dentro do templo? O Senhor que a Bíblia diz Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Porque chegar para ouvir é melhor Que oferecer sacrifício de todo Será que você veio agora a Deus Ou veio falar de boca para fora? Será que você veio agora a Deus Ou você veio para parecer bom? Será que você veio agora a Deus Ou você veio para mostrar que está bonito Que está bonito Será que você veio agora a Deus Ou você veio aqui para ouvir o homem Mas só o que veio para ouvir a voz de Deus Levanta a sua mão e a mão Esse grande antelogão Que João agora descreve com as suas próprias palavras Ele não estava recebendo em essa visão De qualquer um Ele estava recebendo em essa visão De um santo anjo de Deus E quando ele enxerga esse anjo Ele não resiste à glória de Deus Ele cai sobre os seus pés E começa a adorar um ser Sendo criatura de Deus Como aquele anjo tinha um temor a Deus Ele olhou para ele e falou Olha, não faças tal Adora a Deus Igreja do Senhor Por que que estamos criando ídolos? Sendo que o próprio Deus Conteira ídolos Vem de Deus no capítulo 32 O povo corrompe no Egito E por que a corrupção vem Pelo ídolos que agora eles tinham feito para si Hoje estamos vendo várias igrejas Vários templos Várias religiões E até mesmo você se pergunta Qual que está pregando o Evangelho Verdadeiro Aleluia Jesus falou e disse Olha Nos últimos dias Haveria homens amantes de si mesmo O descente Haveria homens amantes mais assim do que a Deus Haveria homens que amariam mais assim do que a Deus Homens Homens Que preferem agradar a si próprio Do que agradar o Criador que criou os céus e a vida Glória a Deus Estamos vivendo nos últimos dias E uma coisa que eu não vou tolerar Até a minha morte Se assim se for permitido É o Espírito de Jezabel Glória a Deus Porque o Senhor Jesus Cristo Ele me tirou Em 2015 Ele me tirou de uma maçã do pecado Das drogas Da prostituição Me tirou Daquilo que aonde o homem não estava pronto Para atirar aquele jovem que estava perdido Mas o próprio Deus Ele disse Ele disse Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Você vem aqui hoje Você veio se perguntando qual é o meu chamado O seu chamado não é ficar cantando o fim da igreja O seu chamado não é você pegar dentro da igreja Jesus falou e disse Pregar o evangelho a toda criatura Aquele que foi E vou batizar o seu assalto Mas quem não creia Já está condenado É esse o evangelho que estamos precisando hoje em dia Porque enquanto a igreja vota Nesse momento tem pessoas perdendo as suas cabeças agora na rua É dessa maneira, Deus Tem pessoas saindo da faca nesse momento Eita Tem pessoas matando agora a sua esposa Mas você fechou os olhos para não ver O mundo está virando de ponta cabeça E você não entendeu que a vida é do filho do homem Arrependemos os seus pecados Todos vocês que estão aqui no seu ministério, arrependemos Pois é chegado no rio, não é o pai O pai, aquele que disse O filho que me ama Guarda os seus mandamentos Quem ama Deus aqui, levanta a mão O secretário falou aqui, lá com a Deus Será alguma protibição? Lá com o seu, no casamento Lá com o padrão, os panavotômeros Não adianta vir aqui, louvar a Deus lá fora e falar por lá Primeiro tem que ser purificado, meu vô Meu Deus A Bíblia diz que tinha três homens Sadraque, Mesaque e Abedirem E esses três homens foram provados na fornada A Bíblia diz que Nabucodonosor Ele levanta uma imagem E ele quando levanta essa imagem Ele diz que a todos os homens Quando tocaram o som da bucina, do pífano E de todos os instrumentos daquela época Era para todos os homens Nombraram os seus joelhos E adoraram a sua imagem Naquele tempo Mulheres Homens E até mesmo crianças Quando ouviram o som Daquela Daquele instrumento Temeram ao homem E adoraram Com Deus estranho Glória a Deus Mas ouve-se a notícia Que tinha três homens Que não ainda tinham se corrompido E não tinha adorado aquela imagem Que era a imagem de um homem corruptido Quando o rei fica sabendo A ira subiu sobre ele E ele disse Olha Esses homens Que não se dobrou Para adorar a minha imagem Agora aquece o fogo Sete vezes mais Glória Aquece o fogo E quando Você Achar eles Vocês não vão caminhando Vocês vão jogar ele lá dentro Deus não tirou ele antes da importância Deus não tirou eles Deus não vai te tirar você dessa prova Ele vai mostrar Ele vai mostrar que a Deus Dentro dela Antes deles Ouviram o que Nabucodonosor tinha proposto para eles Ou vocês adoram Ou vocês vão queimar agora Tem muito crente aí Desviando por pouca coisa É Deus É Deus É Deus Tem muita gente que está aqui dando glória a Deus Mas se pararam para o cantinho da rua Armados e recorrer Não esquece que é crente É uma maneira Lá na meira E quando eles ouviram aquilo Eles olhou e disse Com toda autoridade Fique sabendo ao reino Que o nosso Deus é vivo E se ele quiser E se ele quiser tirar do fornado Ele vai tirar Mas se ele não tirar Fique sabendo que não vamos adorar a sua imagem Quando eles ouvem aquilo deles Conta o Nabucodonosor Ouve aquilo Mas a ira que ele tinha subiu De uma tal madeira tão grande Que ele falou Lança eles agora Naquele fogo Quando eles estavam chegando perto do fogo Aqueles soldados lançaram Sadraque e Mesaque na vida de medo Acharam que tinham Tirado a vida daqueles homens Acharam que tinham acabado Com a vida daqueles que não se dobraram Diante daquela casa Quando eles olharam bem O rei olhou e falou Nós não lançamos Três homens dentro da fornada? Sim Mas aqui no novembro Dois Então tem quatro homens na fornalha Jesus estava lá E na hora da diversidade Na hora da diversidade Na hora que tiver tudo difícil Deus não vai tirar da fornalha Ele vai mostrar que é Deus lá dentro Ele vai mostrar que é Deus chegou Ele vai mostrar que é o melhor O que vai te ajudar Ele vai mostrar que ele não vai O fogo vai queimar Ele olha sobre as águas Não sobre o meio de ele Porque ele está conosco Parece que alguém que está passando Por esse mesmo processo aqui Agora a garganta começou a travar Porque passou um medo Ele murmurou Fiz alguém no pé dele Esqueceu que era crente Eu sou crente Mas meu mundo é crente Eita Todo corpo Alma E espírito Sejam plenamente Conservados Na vida do Senhor E o princípio Meu Deus Era todo dia E toda hora Em Lucas capítulo 1 Versículo 75 Está escrito Em santidade Perante ele Todos os dias A nossa vida Então não é hoje Não é Foi só amanhã Hoje Amanhã Depois E depois também É todos os dias Em santidade Perante ele Aleluia Por que que na escola Você esquece que é crente? Eita Deus Aqui você anda Com a rata Ou pedra Mas na escola Você anda De short de curto Não é coche Glória a Deus Você fala que é crente Aqui dentro Você pega a palavra Mas quando passa Perto de um morador De rua Você pede Até que conhece Aleluia Aleluia Desta maneira Vocês acham Aqui que eu ia falar Para vocês Recebam a vitória? Aqui para dizer Para vocês Que o Senhor Ele está irado Nesse sentido Aleluia 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 Salmos capítulo 7 Versículo 11 Deus se rira Todos os dias Mas só por que Deus se rira Todos os dias Todos os dias Tem homicídio Todos os dias Tem morte Todos os dias Tem alguém Querendo se jogar Na frente do carro Se jogar na ponte Se cortando Pela depressão E pelo pecado Todos os dias Tem uma falta de amor Todos os dias Os homens Esquecem De buscar a Deus Por que que Deus Estaria feliz Vendo a igreja parada Não se mexe Para na hora da igreja Virar lá fora Lá fora Você é crente aqui E lá fora O que que é você? Eu vim para treinar Com pessoas Que querem morar no céu Você é que é o homem Que mora no céu É isso É a minha Glória a Deus É esse grande O Bruno Branco É terrível Vocês não tem noção Do como que é ele Vocês não dariam Glória a Deus agora Vocês chorariam E pranteariam Porque o Senhor Ele vai julgar Todos vocês Naquele dia Estará grandes E pequenos Os mortos Ressuscitarão E abriu-se os livros E o Deus É o nome das mãos Está registrado tudo Tudo o que o homem plantou Um dia você vai colher Plantou injustiça Receberá a segunda sua obra Comprou e não pagou E nem se preocupou em pagar Se prepare Falou do nome do Senhor Sem ele ter falado Se preparar Você me passa a revelação E essas revelações Nunca se cumprem Cuidado Deus não é homem Para que minta E quando ele fala Sua palavra Não cai por terra Desperta a igreja É chegar no reino dos céus Adorai Quando o Senhor Não tem essa visão Foi muito glorioso O céu não tem como descrever Com as nossas palavras O apóstolo Paulo, ele diz, olha, não tem como falar Se eu falar que é bonito, é brasileiro Não tem palavras Aquilo que o Senhor não permitiu subir ao teu coração E nem os teus olhos enxergarem É o que Deus tem preparado para que eles não Por que a igreja hoje não ansia mais o céu? Por que a igreja hoje vem para o culto, mas vem para o culto achando que vai Eu vou para o culto, mas porque eu gosto da minha menina Eu vou para o culto que eu gosto da igreja Se prepara que o livro das obras está chegando E ele está sentado sobre esse trono E esse que estava sentado sobre o trono Não era o presidente como muitos adoram O presidente vai falar, só o Senhor é Deus Eu não sou nada, agora eu reconheço que só o Senhor é Deus E agora eu sou o Senhor O juiz vai chegar diante desse trono O Senhor vai olhar para ele, quem és tu? Eu sou o juiz Ele vai falar, Kámit, eu sou o juiz Aleluia O policial Vai chegar diante do trono O Senhor vai olhar para ele e vai falar, quem és tu? Eu sou autoridade Cala a sua boca porque eu sou autoridade no céu e na terra Cala diante de mim Porque tive fome e não me desce de comer Tive sede e não me desce de beber E estava nu e não me vestia Fui estrangeira e não me recorrestes Meu Deus Meu Deus Aleluia Aleluia, glória Aleluia O Senhor tem que preparar Uma coroa Embaixo de mão Os homens aqui ficam perdendo tempo jogando bola Para ganhar um troféu Corruptivo Eu corro atrás de uma coroa Que não se corroma Que é pura para toda a eternidade E a Bíblia diz Ajuda pessoas no céu Porque lá Tem um ladrão roupa E a casa morrói Lá Eu me estrava tanto Para que o Senhor de Deus Venha morrer Quem é morrer? Quem é morrer? Quem é morrer? Quem é morrer o Senhor? Tem dois caminhos Depois que morre Segue-se O que é isso? Meu Deus Aleluia Depois que você morre Sabe você Que se você estiver enquadrado Naquilo que o Senhor te atentou E você não ouviu Se prepare Porque o inferno O inferno está guardando Mas de você Que vir aqui nessa noite E ouviu essas palavras E entendeu Que é o Senhor que está falando E se arrependeu Tem um mal no céu Que não tem como expressar Que é bonioso Que lá está reservado Para você que negocia para a vida Para você que negocia para o meu Para você que fala Olha Eu vim aqui Mas eu quero dizer Que o Senhor O meu pai Nunca vim para me arrepender Eu vim para me sentir Apergando Eu vim para nascer de novo Quem veio nascer de novo Aqui na glória E eu vim para nascer de novo Eu vim para nascer de novo Se for a gente Vim para os irmãos Você não dá vontade nem de parar Mas como eu vou me conseguir Aleluia Quem quer ir embora Levanta a mão Só a criancinha que é embora Irmão que é embora também Olha o que eu falo para você Hoje estamos vendo uma geração Que não realmente não quer adorar a Deus Porque quando estava no vale funk Ele não queria nem saber A hora que ia acabar Quando estava na hora Não precisa vir na hora de parar Quando estava na festinha Do seu parente Você não via a hora Você não via a hora daqui Você escreve mais e mais É o que eu falo para nós Eu vou deixar o que eu falo para nós Bem, meus irmãos Vamos ter modéstia diante do Senhor Não se apressa a sair da presença Daquele que tem poder Para todas as coisas Aleluia Quem acredita nisso Da glória a Deus Da glória a Deus Que crê em milagre Você que ouviu a pregação Afastar o evangelho E viu que realmente Não estava perto Mas estava longe do Senhor Venha até a frente Para nós com você agora Aleluia 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 Vou falar a última vez Aleluia Você que se arrependeu Estava afastado Ou cantando Ou pregando Mas viu que precisa Se arrepender Eita Vem até aqui na frente Aleluia Aleluia Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus Tem alguém firma aqui no seu meio? Vem aqui na frente Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vou tentar não passar a dor Você que estava ouvindo aí agora Você não estava se sentindo bem no ponto Você estava sentindo arrepios E esses arrepios não eram tão bom Vem aqui até a frente Vem aqui até a frente Se você sentir pergona Eu vou embora Não adianta Não vai vir Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Quero orar para aquela jovem lá também Vem cá Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E a igreja diga glória a Deus Glória a Deus Eu vou fazer uma coisa aqui na frente. Como é o nome dela? André. André? André. André Lee? O que é o nome dela? Muita dor, cabarrinho. Está sentindo agora? Amém. Como é o nome dela? O que é o nome dela? Está sentindo. Agora? Você vai puxando. E aí, irmã? Leia. Como é o nome dela? Leia. Leia? O que é o nome dela? O que é o nome dela? Estou sentindo. Estou sentindo. Estou sentindo. Estou sentindo. Estou sentindo. Irmã. Aquilo que você chegou a sentir. Estou sentindo. Estou sentindo. Estou sentindo. E você, João? Como é o nome dela? Alex. Alex? Está alfassado? Não. Quer reconhecer hoje? Pode. Você vai pegar? Obrigado. Eu creio no milagre de Deus. Sempre. Eu já olhei por pessoas. Se você viu o meu canal no YouTube, tem mais de 15 mil pessoas que vão acompanhar. Para a glória de Deus. Inclusive o irmão que me chamou Meu filho da senhora Me conheceu através do canal Ele não me conheceu na rua Aliás, nem na igreja não Conheceu na rua Vocês que estão aqui na frente Feche seus olhos Tem mais alguém aqui Que veio aqui na frente Feche os olhos A partir de agora Pelo sangue de Jesus Cristo Olha só A partir de agora Espírito de Deus Coloca as tuas mãos sobre a igreja Isso Vai cantando todo o mal Olha o período agora da vida dela Toda a dor agora no estômago No rim dela Sai agora Solte agora o rim dela Toda a enfermidade e todo o mal Agora Solte agora Quando a irmã Ia na banheira Argia Ouça então Tem banheira Tem banheira Tem banheira Tem banheira Fala que vem do milagre Vai Glória a Deus A partir de agora Solte agora Solte a benmeira Em nome de Jesus Cristo Eu ordeno agora como ministro da eloquência Que as dores que ela está sentindo Sui agora Onde a senhora estava sentindo a dor? Procura a dor agora Faz o que a senhora não podia fazer Faz com fé, a senhora Faz o que a senhora não podia fazer Cadê a dor? Só você que não deu glória ainda Dá um glória Dá um glória Dá um glória Dá um glória A senhora estava sentindo dores Antes da noção E depois eu olhei Mas eu quero pensar Vai, pula aí, pula Pula, pula Glória a Deus 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 Só você que quer um milagre Aplausos a Deus Pula, pula Aplausos 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 Glória a Deus O que a senhora está sentindo? Falta de ar Aplausos 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 Satanás Aplausos 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 Glória a Deus Aplausos 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 A partir de agora, pelo sangue de Jesus Cristo, salva-me. Olha só. Quem quer que tenha um anjo que é no inferno de Deus? O anjo do Senhor quer sair comigo aqui agora. Satanás, você perdeu contra a vida dele. O anjo do Senhor é que está na vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Já está abertando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, solta a vida ali agora. Vai, está abarrado. Vamos, vamos, vamos. Solta a vida ali agora. Sai dos cabelos de Deus. Sai da vida ali agora. Pelo sangue de Jesus Cristo. Solta a vida ali agora. Vai acabar a rastruragem. Vamos, vamos, solta a vida ali. Em nome de Jesus. Espírito maligno. Satanás, você perdeu. O anjo do Senhor, o nosso sobrenatural. Através do Senhor. Então, mostra. Mostra. Quebra. Quebra. E em nome de Jesus. Fui. Diga, amarelo a Deus. Amarelo a Deus. Amarelo a Deus. Lógico de vir no altar. Confesso, Senhor. Você, Deus. Está tremendo? Está tremendo? Por quê? Por quê? Que me abriu aqui na frente. Quem que é sua mãe? Amarelo a Deus. O Satanás quer levar a toa. Olá. Oi. Arteza chora agora. Você não dá lugar a Deus. Ele vai fazer uma loja. A partir de agora Jesus Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Toca na vida dela Vamos, vamos, vamos Perdoa por a vida dela Vamos Salta por ela Sais da viseira agora Em nome de Jesus Cristo Tudo em força Vamos, vamos Queimar agora Diga queima Diga queima Diga queima Queima Vamos, queima Queimar agora Espírito valente Sabe a vida do seu jovem Em nome de Jesus Cristo Estrupa Estrupa Seja livre Amém Aleluia Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia Conta Conta Tem vergonha? Coloca a mãozinha no coração Você acredita que o Senhor Jesus pode morrer a você? Aleluia Acredita? Ele não é uma história de quadrinha, ele é real Ele pode morrer a você Aleluia Aleluia Senhor Eis aqui essa criança diante do Senhor, meu Pai Meu Deus Eu não vi aqui em vão nesse lugar O Pai já está chorando do Senhor aqui agora, né? Meu Deus Faz um milagre na vida dessa criança do aula Eu te apresento essa criança diante da nossa causa do aula Toma, eu não vi meu filho Vai doendo ali meus amigos Vá lancando toda a infemidade Vamos lá no estômago de Deus a partir de agora em nome de Jesus eu não darei toda a infernidade no fim dessa criança meu Deus mostra tua glória Senhor para que quando ele for mostra tua glória eu vim voltar ao testemunho em nome de Jesus eu não darei eu não darei a infernidade eu não darei eu não darei eu não darei eu não darei bate em palco atrás de Jesus eu não darei atrás de Jesus aleluia eu não darei a infernidade aleluia Jesus é o nome de Deus aleluia aleluia e perto da minha noite ouviu-se um clamor dizendo aí vem o esposo amém 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 A CIDADE NO BRASIL